Fala galera, aqui é o canal Pé pra Trê, e hoje eu vou girar a roleta aqui do Estabulgaz, tanto pra vocês. Olha como é, olha como é isso aqui, legal. Nossa. Legal. Vamos girar aqui. Não, 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 para os pinhos. Vem para os pinhos. Vem, vem, vem. Ai, não, não passou. Vai, vai, Gima. Vamos mais uma vez, que é só carregar aqui. Ai. Ai, tô esperando Aqui já não vou dormir Nascendo o planeta Meu Deus Quer ver que não vai ser isso? Se vocês for abaixar esse vídeo Vai ver que não vai ser isso Tinha uma parte ali que ninguém tava dominando Não sei Meu Deus, tem hora de mais Agora eu quero fazer Vou até pausar o vídeo aqui Depois de um milhão de anos Eu Quando eu fui ver Não dá pra jogar na Rorita Ai, meu Deus Vai ser agora uma coisa aqui Bom, acho que não Vamos de novo, né? Foi, gente Vai, 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 vai Sorte, sorte, sorte Não tô vendo Foi uma coisa boa ou não foi? Foi? Tá, mas eu não tinha, né? Mais uma aqui pra coração Vamos Tentar de novo Uma teca Até não conseguir mais girar Até não Jogo mal feito Quando eu chegar em alguma parte Vai pedir pra eu instalar o jogo Aí, ó Eu morro Já pede pra estalar o jogo Seu safadinho Prata Vamos de novo Tentar de novo E meu Deus Fica nojinha Fica nojinha Fica nojinha Bom Eu quero, gente Eu quero, gente Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Ah, caramba Bora O que que eu vou conseguir? O que que eu vou conseguir? Resgatar? Bora Se for, né? Senhora Acho que Desgatar Ai, foi Bora Vai, vai Prestaixa 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 Ah Que pobreza Gastei a pena Deixa eu ir aqui Último giro Cadê? Cadê? É aqui Atrás Aqui Gente Último giro Será que eu vou conseguir? É assim Vem uma propaganda Vai, gente Com os olhos dele E agora nunca E agora nunca Que veio um lendário E agora nunca Não Não Até viu um lendário Ai, ai, ai As fechas Ah Não vou girar mais E foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado E eu não estou gravando vídeo Esses dias Porque eu estava com virose Estava muito mal E eu não estava gravando Então, tchau 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 Tchau